E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou mais um dia no csgo.net. Estou com 570 dólares. E manos, hoje eu estou mais um dia aqui para fazer uma loucura zona, cara. Vou estar abrindo caixas magics aqui. Bora lá, estamos em maratona. Vou abrir 4 magics e o resto de perca knife. E meu objetivo é fazer um contratão hoje aqui. Deu ruim, deu ruim. Ó, não deu... É. 239 e gastamos 304. Tá. Perdemos 50 dólares. Deu ruim. Não foi tão ruim, mas deu ruim. Abri 4 perca knife agora. Vai ser para vir uma faquinha bem top e a gente vai ficar em 60 dólares aí, cara. Pode vir 4 skins. Ah, não pode vir 4 skins, velho. Aí não, cara. Não, velho. Aí não, velho. Aí é... Aí é piada, velho. Aí foi piada isso daqui, ó. Vou abrir 4 dessa daqui. Ainda perca knife é uma caixa muito ruim, né, velho. Falar para vocês. Nossa, vi as duas facas seria God, hein. Para, para, para. Duas facas seria God. Essa daqui também não foi nada legal, não. Essas caixas não estão legais, não. Abri duas saias aqui. Essa caixa aqui sempre dá profit. Aquela ali não está legal, não. Ó, essa caixa sempre dá profit, estou falando, velho. Se bem que essa daqui não deu agora, capa. Uma rápida. 17 bonus points. Dá para a gente abrir... Uma do Oloyve Master. Mano, nós temos pontos no inventário. 244. Guys, vamos fazer um contratão? Não, não deu muito, mas... Fazer o quê? Vamos fazer o primeiro contrato pequeno de... 18 dólar, pode vir até 70. E veio 26 profit. E agora um contratão de 252 dólar, pode vir até 1.000. E veio para a gente... Uma luvinha de 198. Um especialista plofus mogu. Mano, vou falar por isso que eu ganhei dessa luva, cara. Não achei ruim, não, cara. Fiquinha bonita. Levanta vocês, entrega o Domingo 31 já começou, beleza? Eu estou até realizando elas aqui agora, o pessoal do Discord lá. É, mano, vetranha de guerra, velho. O perfil de testes é a God, hein, cara. Bonita. Mas é bem desgastada, ainda é ferrada, ainda. Mano, vou fazer mais um contratão. É besteira fazer isso daqui, velho. Tá achando de dar ruim é mais de 8.000, mas... Mas é o que, né, velho? Nossa, tá me fodando, né? É coisa ali com uma live. Bora lá. 200 dólar, pode vir até 700. Tá bom, cara. Ih. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mano. Que isso, cara. Deu ruim demais. Abri quatro caixas do Saulo. Abri quatro caixas do Saulo. Nossa, velho. Nem não, Saulo. Que isso, cara. Nossa senhora, velho. Mais duas caixas do Saulo. Nossa, que eu de cara farei certo, hein, mano. Quatro do olhinho. Vamos abrir uma Auinha M4. Mano, nunca ganhei esse M4. Será que é bom? Vou arriscar tudo aqui, velho. Estamos ripados mesmo. Deu ruim demais esse contrato, velho. O dia que o contrato acabou com a gente. Vamos ver aqui. Pegamos duas. Acho que pode ter dado bom. Não sei o valor. 11. 22. Gastamos. 13. Deu bom. Deu bom. Pegamos duas, deu bom. Mas parece que uma só não dá profit, hein. Se vir uma só, não é profit. Aí se não vir nenhuma, então nem se fala, né, velho. Aí trolou pra caralho. Ixi, do olhinho no contrato. Ele veio pra gente. 55. É, uma recuperada boa. 55 do olhinho. A gente vem aqui, ó. 3 Elon Musk e ele troca uma faca. Já pensou? Cara, que prejuízo que a gente tomou, velho. Na moral, cara. Esse contrato acabou com a gente. A caixa inicial acabou com a gente. O contrato, então, nem se fala, né, velho. Ixi. Ixi, triste. Acontece. Vou abrir daquele meu jeito, né, velho. Esse contrato, ó. Ó, com o Injector. Esse meu jeito sempre dá bom. 41. E veio... 22. É. Meu jeito dá bom, mas os contratos não ajudam. Aí não tem o que fazer, mano. Vai. Do meu jeito. Essa senhora, meu jeito me quebrou, velho. Do meu jeito, vai. É, meu jeito me faliu agora. Fazer o quê? Acontece. Viu no primo dos 15 dólares. Caraca. Jason. Nunca te pedi essa flip, hein. Só que não. 11 dólares. Mano, 11 dólares e um sonho. 11 dólares e um sonho. Pegar 3 AK. Pegar 3 AK em 3 caixas. Será, velho? É impossível, né. Porra, mais uma aí tá trolando também, né, mano. Vinha uma aí, seria legal, cara. Porra, não precisa vim 3. Mais uma também tem que vir, né, mano. Vai, mano. Guys. Ripei. Infelizmente, ripamos aqui, velho. Fazer o quê, né, mano? Fazer o quê? Acontece. Não deu bom hoje. Vamos pra atacar a boca a gente. A Mexica aí, perca a knife. Simplesmente destruiu a gente. Fomos destroçados por essas caixas, velho. É por isso que essas caixas, cara, é complicado de abrir. Entendeu? Compensa muito mais se abrir caixas baratas. A gente foi destroçado por elas. Tentar ganhar uma que eu conformo de aqui. Só que não, mano. Então, mano, se terminar o meu prejuízo hoje aqui, acontece? Às vezes acontece? Fazer o quê, né? Então é isso. Boa sorte na maratona. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Boa sorte na maratona.